Tem um pouquinho mais de paciência você também. Olha, a nossa equipe andando pelas ruas, ainda quero continuar falando aqui com você que tem mais de 60 anos, gente, que está no grupo de risco. Você que tem aí o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, a sogra, a titia, aquela pessoa que já passou de 60 anos. Fica de olho, porque a nossa equipe que está sempre nas ruas flagrou inúmeras pessoas descumprindo o isolamento social. Principalmente para praticar atividades físicas. A gente sabe que é importante, é uma recomendação médica, também vale, vale muito para os idosos praticarem exercício físico, mas tenta fazer isso de uma forma isolada, dentro de casa. Hoje tem vídeos na internet, no YouTube, orientações que você pode pegar para fazer seus exercícios em casa, sem precisar se expor. Dá uma olhada nisso que a gente flagrou, vamos ver. E está abrindo com a chave de fim do portão, para quê? Eu tenho que ir na baixinha. Não pode sair não, por causa do vírus. Não pode o quê? Olha a situação da mãe. Eu não sei o que eu vou fazer com ela. Como é que pode, rapaz? O homem vai pular mesmo, ele vai se arrebentar. Ô coisa bonita que esse homem acha um velho depois de 70 anos. Eu vou ligar para a polícia. Em um outro momento, esses vídeos seriam apenas engraçados. Hoje são preocupantes. O problema é que pessoas com mais de 60 anos e também portadores de doenças crônicas podem ter complicações ainda maiores se contraírem o novo coronavírus. Os decretos dos governos deixam claro que uma das medidas importantes neste momento é o isolamento social. Mas não é o que está acontecendo por aí. A estátua em homenagem ao prefeito Adriano Valente, no Parque do Engá, deveria estar sozinha. No máximo, acompanhada dos guardas municipais. Só que tem muita gente passando por ali, todos se exercitando na pista de caminhada. E boa parte é idoso. Essa senhora pensou em proteger as mãos e o rosto ao caminhar. Mas quando apertou o passo, a máscara já foi retirada junto com a suposta proteção. Enquanto isso, tem vovô que corre da forma mais livre possível. Tudo certo. Graças a Deus. Medo nenhum? Medo nenhum. Só temos que rezar. É obrigação da família orientar essas pessoas. Deixa ele tomar decisão, conta para ele a real situação e deixa com que ele decida sobre o isolamento ou não. Esse tipo de argumentação vai trazer mais diálogo para a família e com isso ele provavelmente vai se enganjar mais nessa campanha que é para todos nós. Os teimosos não têm faixa etária específica e estão espalhados pela cidade. A preocupação com o corpo é grande. Parece que nada impede o grupo de ciclistas de se reunir e pedalar pelas avenidas. Assim como alguns outros que passeiam solitários. Por falar em solidão, talvez esse passarinho só esteja sozinho no canteiro porque a faixa de interdição impede o uso dos equipamentos. Agora não é o momento de ir para a rua, não é o momento de buscar exercícios físicos ao ar livre, caminhadas em parques ou lugares que tenham aglomerações. Busquem exercícios físicos que podem ser realizados em casa. Quando não é para exercitar, a saída tem outro motivo. Mesmo com a exposição sendo da mesma forma. Ah, é bem rapidinho. Os cachorros precisam dar uma voltinha, então a gente vem, mas é muito rapidinho e já estou retornando. Quanto tempo geralmente você fica assim? Ah, 10 minutinhos. Não dá 5, 10 minutos. É muito rápido. Fora isso, como está sendo os teus dias agora, os teus dias, o teu momento de isolamento? Estou em casa. É? Bem trancadinha. Os órgãos de segurança já avisaram. O período de orientação está acabando e as abordagens serão mais rígidas. É um momento onde um é responsável pela saúde do outro. Se você pode, fique em casa. Muitos talvez gostariam de ter a mesma oportunidade. Juntos somos mais fortes. Mesmo sem parados, vamos vencer essa luta. Olha quanta gente cuidando de outras pessoas, né? As pessoas se preocupando com as outras pessoas, ficando em casa, fazendo seu sacrifício. Eu entendo que para uma pessoa de idade, ficar confinada é muito difícil. Ela quer sair de qualquer forma e é difícil convencê-la. Então eu só quero pedir aqui mais uma vez, reforçando aquilo que eu já venho falando há muito tempo. Quando for tratar com o idoso, faça de uma forma gentil. Faça de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, de uma forma educada, com paciência. Não seja bruto, não imponha o seu limite, não tente impor uma barreira, porque ele já perdeu a privacidade, perdeu a liberdade, agora perdeu a autonomia. É difícil para ele. Falamos disso semana passada com o Geriatra aqui. Aliás, olha...